Olá, minhas amigas e amigos aquarianos e aquarianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de abril de 2020. Vocês foram o décimo signo a ir ao ar, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros, não esperem tanto, ok, aquarianos? Então vamos começar. Quais as energias vocês vêm trazendo do mês passado? Quais as energias de março aí que vêm na vida de vocês? Quais as energias do momento presente para vocês, tá? Quais as energias aí para o restante do mês, para o futuro aí do mês de vocês? Vamos ver as energias. No que vocês estão pensando, no que estão os pensamentos de vocês e a solução para um problema que vocês têm, ok? Então vamos começar. Lembrando que é uma tiragem geral, uma tiragem coletiva, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente. Para complementar, ok, aquarianos? Então vamos começar com o que vocês vêm trazendo do passado. O que vocês vêm trazendo do mês passado? Do mês passado vocês vêm trazendo muita negatividade, tá? Ou aconteceu briga por conta de ciúmes na vida de vocês, tá? Em alguns pode ser relacionamentos. Então alguém com muito ciúmes ou vocês muito ciumentos de alguém. Então ciúmes afetando muito vocês. Para outros pode ser inveja, ciúmes, pessoas de olho grande nas coisas de vocês, pessoas invejando a vida de vocês. Isso vem trazendo uma certa negatividade, aquarianos. Essa energia não está tão boa, tá? A gente vai ver a energia no momento presente de vocês, mas eu já aconselho vocês a fazer um banho. Um banho de sal grosso, um banho de descarrego, um banho de limpeza, um banho para tirar essas negatividades, tá? Porque isso traz uma carga muito pesada para vocês. Para alguns pode ser até um pouco assim, manifestar até um pouco assim inveja. Pode até manifestar um pouco fisicamente em vocês, tá? Uma dor no corpo, uma dor de cabeça, algo mais até mexendo com a saúde de vocês por conta dessa negatividade, por conta dessa inveja, por conta dessa falsidade. Então já faça um banho de limpeza, já limpe essas energias do passado, deixe esse mês passado ali no passado. Se foi briga por causa de relacionamento, também tente se entender, tente fazer as pazes para tirar toda essa carga negativa que está rondando vocês. Aí, aquarianos, vamos ver as energias do momento presente de vocês. O momento presente de vocês é de medo, é de angústia, é uma energia que não está muito boa. Para muitos pode ser medo de perder a pessoa amada, medo de ficar sem a pessoa amada, medo da traição da pessoa amada, medo do chefe mandar embora, medo daquilo que colocar o olho grande na vida de vocês acabar, pode ser um trabalho, pode ser um dinheiro. Então vocês com medo, vocês com insegurança, vocês com negatividade também no momento presente, tá? Então já faça o banho de limpeza, já pegue, aqui no canal tem alguns, ou na internet também tem vários banhos para limpeza. Faça, tire essas energias que estão muito pesadas em cima de vocês. É uma carga muito pesada que vocês estão carregando. Vocês vêm trazendo energias negativas no mês passado e no momento presente de vocês, vocês também estão com essas negatividades. Então chegou o momento de fazer uma limpeza, chegou o momento de fazer um banho, uma simpatia, alguma coisa, para limpar vocês, porque a energia está um pouco pesada no presente também, ok, aquarianos? Vamos ver a energia para o restante do mês. Para o restante do mês vem crescimento, talvez depois desse banho de limpeza, talvez depois de uma oração que vocês façam, vai depender da crença aí de cada um, pode ser uma oração, acender uma vela para o seu anjo da guarda, pedir proteção, pedir limpeza espiritual. As coisas vão começar a melhorar, as coisas vão começar a ficar mais firme, as coisas vão começar a ficar mais sólida, tendo mais crescimento, tendo prosperidade, tendo fartura aí para vocês, tá? Então faça algo para tirar essa negatividade que vocês estão, para que venham essa energia boa, uma energia de firmeza, uma energia de algo mais sólido, algo mais firme para vocês, algo mais estável, crescimento, coisas boas, energias boas, tá? Então faça algo para se limpar dessas energias pesadas, para que venha essa energia boa de crescimento, de fartura e de prosperidade na vida de vocês, ok, aquarianos? Vamos ver nos pensamentos de vocês o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando em algo novo, vocês estão pensando no crescimento, vocês estão pensando na felicidade, vocês estão pensando em coisas novas na vida de vocês. Vocês querem esse crescimento, você quer essa atividade nova, você quer essa firmeza, você quer algo sólido na sua vida, tá? Então você está com os pensamentos nisso. E isso é muito bom, tá? Só limpe essas energias que já vêm pesadas no mês passado para vocês, estão presentes agora para vocês, tá? Então limpe essas energias para que vocês realmente atraiam essa questão nova na vida de vocês, esses novos projetos, essas novas escolhas, esses novos caminhos que vocês querem, a felicidade, a prosperidade e tudo mais. Então limpem os caminhos de vocês para que venha realmente, para que os pensamentos de vocês consigam atrair essas coisas que trazem e o crescimento, trazem firmeza, trazem algo sólido para vocês, ok? Agora vamos ver a solução para algum problema que vocês tenham. A solução para o problema que vocês tenham é manter a calma, é seguir o fluxo aí, é correr atrás daquilo que vocês querem, tá? Mas deixando as coisas acontecerem. Não adianta você colocar a força do seu braço, né? Como muitos dizem, para você ter aquilo que você quer, aquilo que você precisa resolver. Deixe as coisas caminharem um pouco mais naturalmente, tá? A solução também vai chegar em forma, provavelmente em forma de dinheiro. Provavelmente o maior problema de vocês esteja relacionado a finanças. Então chega esse dinheiro, chega essas questões sendo resolvidas aí para vocês, tá? Então vai chegar coisas boas, vai ser resolvido. Talvez seja resolvido com dinheiro, talvez seja resolvido com bens materiais, mas vai ser resolvido aí para vocês, vocês vão ter aí um certo alívio nesta questão que vocês precisam de solução, ok? Então esse foi o jogo de vocês, aquarianos. Agora vamos ver os temas separados, amor, trabalho, dinheiro, vida pessoal. Vamos ver aí separadinho para vocês, ok? Então vamos lá, e tem a pergunta, né? Você que quer depois fazer uma pergunta sobre amor, sobre trabalho, sobre vida pessoal, vai ter essa oportunidade. Vamos ver sobre amor, como vai estar o amor aí para vocês no mês de abril. Deixa eu pôr as cartas aqui. Vamos lá, mais uma para amor. Vamos ver também um tema livre, um conselho das cartas, algo que vocês queiram saber, um direcionamento, algo que vocês precisem saber. Um tema mais livre aí para vocês, ok? E agora vamos para as perguntas. Você que tem uma pergunta, você que quer saber algo aí sobre amor, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre vida pessoal de vocês. Vamos lá. Vamos primeiro responder sobre amor. Pergunta sobre amor. Respondendo a pergunta sobre trabalho e sobre dinheiro. E um tema livre aí que vocês queiram fazer uma pergunta, ok? Então vamos começar aqui a nossa leitura, aquarianos. Vamos ver o amor. O amor vem bonito, o amor vem alegre, vem feliz. Vem um mês muito bom de amor para vocês. O amor vai estar muito bonito, vai estar muito alegre, vai estar muito divertido, vai estar muito próspero. O amor vai estar, assim, aflorando de modo geral, tá? A lua vem trazendo exatamente aquilo que vocês pediram nos relacionamentos de vocês. Quem está solteiro ou solteira pode sim conhecer uma pessoa, uma pessoa que vai trazer um relacionamento mais sério para a vida de vocês. Aquela pessoa que vocês pediram para a espiritualidade pode chegar na vida de vocês. Trazendo fartura, trazendo prosperidade, trazendo diversão, trazendo alegrias, trazendo bem-estar para vocês. Então vem aí coisas boas no amor. Quem está já em relacionamento, também é um período para ficar a dois, para curtir a pessoa amada. Um período aí de fartura, de prosperidade, de alegria, de diversão e de energias boas com a pessoa companheira a vocês. Então o amor vai estar muito bonito nesse mês de abril, aquarianos. E vamos ver quem fez uma pergunta sobre amor. Quem fez uma pergunta sobre amor, vem a torre, a torre invertida. Reflita, liberte-se de falso muro de proteção, assim como de valores falidos, ideias fixas, insensibilidade e orgulho que te levarão ao fracasso. Aproveite o momento para avaliar a situação e recomeçar sua vida com alicerces verdadeiros que o levarão à conquista de novos objetivos. Então quem fez uma pergunta aqui sobre amor, deixe as mágoas de lado, deixe coisas do passado de lado. Reconstrua sua vida amorosa, quem está solteiro ou solteira. Reconstrua sua vida amorosa, fique... Tenha uma nova chance, vocês têm uma nova chance, então aproveite, agarre essa nova chance, essa nova oportunidade. Provavelmente um novo relacionamento que se inicia aí para vocês, ok? Então isso foi para amor. Agora vamos ver trabalho. Trabalho vem sucesso para vocês, vem felicidade, vem força, vem coisas boas. No trabalho vocês vão estar um pouco mais emocionais, fazendo as coisas com mais amor, com mais paixão, com mais carinho. Isso é muito bom porque isso traz felicidade, traz realização, traz sucesso para vocês. Vocês já têm a chave para conquistar tudo aquilo que você deseja no seu trabalho, tá? Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você precisa no seu trabalho, você vai conseguir, a chave já está nas suas mãos, já está no seu subconsciente, já está no seu coração. Pegue essa chave e destrave os seus caminhos. Vem felicidade, vem alegria, vem força, vem determinação aí no trabalho de vocês e vem muitas energias boas. Faça realmente tudo com amor, tudo com carinho, que tudo no trabalho vai dar certo aí para vocês. Ok, Aquarianos? Vamos ver aí quem fez uma pergunta sobre trabalho. Quem fez uma pergunta sobre trabalho diz que não é o momento dessa pergunta ser respondida. Ou vocês já têm essa pergunta respondida na vida de vocês, vocês já sabem a resposta, ou a resposta vai chegar em breve. A espiritualidade diz que em breve essa resposta chegará até vocês, tá? Mas ainda não é o momento ideal para isso acontecer, ok? Agora vamos ver um tema livre aqui, qual o conselho das cartas, o que as cartas nos dizem para o restante do mês. Se apegue ao espiritual de vocês, tá? Para ter realizações, para ter coisas boas, para limpar algumas coisas do passado que ainda estão muito presentes para vocês. Se apegue ao espiritual, se apegue à sua espiritualidade. Coisas do passado precisam ser resolvidas, precisam ser limpas, tá? Não estou falando assim de coisas sujas, mas estou falando de passado. Coisas que vocês ainda sentem, mágoa, ressentimento, angústia por conta de algo que aconteceu no passado. Se apegue ao seu espiritual para limpar essas energias do passado que podem causar dificuldades na vida de vocês. Mas de modo geral vem realização e vem boa sorte para vocês. Vocês vão estar mais sortudos neste mês de abril, ok, Aquarianos? E vamos ver a pergunta de tema livre para vocês. A pergunta de tema livre vem o imperador, vem o êxito. Êxito nas realizações. Supremacia de inteligência, com sabedoria e justiça trazendo a felicidade. Período de conquistas e reconhecimentos. Então, uma carta muito boa, diz que aquilo que você quer, você vai ter, você vai conseguir, você tem força, você consegue tudo aquilo que você deseja. Ok, Aquarianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus.